Música Cerca de 27 mil turistas vão chegar a Manaus durante a temporada de cruzeiros marítimos, de acordo com a empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour. O período que tem início em outubro e vai até março do ano que vem, tem previsão de arrecadar 11 milhões de dólares, mostrando uma evolução em relação ao ano passado, quando 19 mil turistas vieram e gastaram cerca de 8 milhões de dólares. A presidente da Amazonas Tour, Oreni Braga, explica o motivo desse aumento. Em função dessa promoção efetiva que a gente faz no mercado americano. Ano passado nós tivemos uma companhia americana voando aqui também, que isso permite com que os turistas venham de avião e voltem de navio ou vice-versa. E agora também, se Deus quiser, 14 de junho, o American Line passa a voar Miami e Manaus. É importante deixar claro isso que o americano é barrista, ele gosta muito de viajar nas suas companhias. Isso vai permitir também que esses turistas estejam estimulados a vir a Manaus, conhecer por navio e depois vir de avião e voltar por navio e vice-versa, o que já faz, já acontece rotineiramente com o mercado americano e com o mercado europeu. A previsão é de que 25 navios cheguem a Manaus durante a temporada.